O órgão executivo federal russo responsável pelas telecomunicações anunciou que vai bloquear o Instagram no país nesta segunda-feira. A decisão foi tomada após mensagens na rede social incentivarem atos violentos contra os russos. A Meta, dona do Instagram e também do Facebook, foi bloqueada no país russo e até agora não se manifestou. No entanto, um porta-voz da Meta disse que a empresa liberou, após o conflito entre os dois países, a liberdade de expressão política e discursos violentos, incluindo termos como morte aos invasores russos. Entretanto, a empresa não permitirá que essas falas sejam direcionadas à população civil da Rússia.